Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha E nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando, tá? A como desenhar a Renata Ryuga do anime Naruto aí pra vocês, beleza? Se quiser ver mais vídeos assim como esse, pessoal, não esquece de clicar aqui em cima, tá? Tá passando um cardzinho aí, onde tem vários desenhos do Naruto em versão shib e em versão anime também, ok? Peço desculpas aí pelos barulhos externos, tá, pessoal? Tá de dia, né? E o cachorro late, não sei o quê, né? Vamos lá então, pessoal, iniciar o vídeo aqui, vamos usar um lápis HB2 na MAPED, tá? Uma canetinha na Enquim da Unipim pra fazer a parte da arte final, borrachinha preta se precisarmos, né? E um apontador. Sem mais enrolação, como sempre, deixa o like aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vem pro vídeo. Vamos lá então, pessoal, iniciar o desenho, tá? Lembrando, sempre falo no começo do vídeo aqui, quem tiver muita dificuldade em fazer o desenho, não esquece de ir pausando o vídeo, tá? Faz devagarinho que você vai conseguir, eu tenho certeza, tá bom? Só ir pausando aí. Primeiro passo aqui é fazer um círculo, tá, pessoal? Vamos usar aqui assim. Vamos fazer mais a parte do rosto dela, tá? Eu não tô lembrando se eu já fiz esses desenhos, eu acho que eu não fiz ainda os desenhos, fizeram em versão SHIB já, né? Vamos lá, círculo agora aqui. A gente faz uma linha bem no meio, pra dividir abaixo do rosto, tá? Lembrando que a explicação é bem rápida, tá, pessoal? Tem uma busca pra vocês pausando o vídeo aí, né? Faz uma linha aqui também, parte dos olhos dela, ó. Vou focar nos olhos primeiro então, tá? Deixa um espacinho aqui, ó, e já faz uma linha pra cá, tá? Deixa um espacinho aqui também, ó, e faz uma linha pra cá. Então ficou duas linhas ali, né? A gente vai agora contornar aqui, essa linha aqui pra baixo, aqui acima também, e aqui a gente vai fechar. Deixa essa parte de cima um pouquinho mais grossa, agora aqui. A gente já faz aqui um pouquinho mais grossa também na parte de cima, tá? Desta forma assim. E aqui a gente faz o quê? A gente faz um cílio e dois cílios, tá? São dois cílios. Eu tô usando uma referência aqui no ladinho, tá? Então por isso que eu olho pra ele de vez em quando, tá? Vamos lá então, pessoal. O segundo passo aqui é fazer uma linha embaixo agora, ó. Essa parte de cá, essa linha um pouquinho mais fina, tá? Dessa forma assim. E a gente faz aqui agora um encaixe do olho. Uma linha aqui e outra linha aqui também, tá? Como ela tem os olhos meio branco, é branco o olho dela, eu acho, né? Então não tem nada dentro do olho, tá? A gente faz agora aqui já uma linha pra cá pra fazer a parte da pálpebra, ó. Bem simples também, tá? E aqui a gente puxa mais uma linha pra cá. Dessa forma assim, ok? Primeira parte do olho aí. E pro outro lado agora então, ó. Mesmo esquema, a gente puxa a base pra cá. Leva a linha, ó. Tá fazendo o mesmo tamanho também, né? Aqui a gente vai descer de novo, ó. Dessa forma assim, tá? Vamos deixar agora uma linha de espaço aqui também. Deixar um pouquinho mais grosso a parte do olho também aqui. Da mesma forma do outro lado, tá? A gente faz uma linha embaixo, ó. Mesmo esquema também, tá? E depois encaixamos aqui, fazemos o encaixe do olho. Dessa forma assim. Simples assim, tá, pessoal? A gente faz os dois cílios, né? Tem os dois cílios no outro lado também, ó. Então, puxamos já aqui uma base pra cá pra fazer a parte da pálpebra. E mais uma linha lá em cima. Mesma coisa aqui no outro lado, tá? Ó. Dessa forma assim, já tá pronto os olhos aí da Renata, tá? Vamos fazer agora aqui uma linha pra cá. Ok? Já colocamos aqui dois tracinhos aqui pro nariz, tá? Bem no meio da linha aqui. A gente tira o espacinho. E puxamos já uma linha aqui também. A parte da boca dela tem só uma pequena dobrinha aqui em cima. Desse jeito, assim, beleza, pessoal? Vamos fazer agora então a parte da sobrancelha aqui, né? Que é um pouquinho mais acima, ó. A gente faz uma subidinha aqui. Leva pro lado de cá, ó. Deixar um pouquinho mais grosso aqui na parte do início, tá? E depois no final a gente deixa um pouquinho mais fino. Dessa forma assim, beleza? Mesma coisa no outro lado também. Faz igualzinho no outro lado. Deixa um pouquinho mais fino ali e um pouquinho mais grosso aqui. Assim realmente não parece ainda a Renata, né? Mas vai ficar parecido, tá, pessoal? Aqui a gente puxa uma linha pra cá. Uma linha que vem parte do cabelo, tá? Começar a dar forma pra esse desenho então agora. Aqui a gente faz uma base primeiro, ó. Que é uma linha bem ondulada assim, ó. Aqui. Dessa forma assim, ó. Ok. Feito isso então, a gente vai fazer o que agora? A gente faz traços, ó. Uma. Um traço aqui, tá? Mais um traço aqui também. Ok. Mais um pro outro lado agora. E aqui por último a gente faz o último traço também. Essa parte dos traços aqui, essa parte daqui vai ser apagada pra pessoa depois e depois da arte final, ok? A parte de cá a gente vai descer essa linha do cabelo aqui. Aqui a gente desce também a linha do cabelo, ó. A gente pode ser bem grande aqui mesmo, não tem problema nenhum. A gente vai fazer agora uma linha pra cá, ó. Uma linha pra cá também, tá? Tudo da mesma altura, ó, tá vendo? A gente faz agora aqui. Bem quando chegar aqui assim perto do olho, a gente puxa essa base pra cá, ó. Mesmo esquema aqui também. Chegou perto do olho ali, puxamos a base pra cá também. Sabia que ela vai seguir, ó. Dessa forma assim, tá? E aqui também a gente vai seguir, ó. Até fechar lá em cima, tá? A grande volta aqui, ó. Beleza, né? É quase isso, pessoal. A gente pode dar uma apagadinha também aqui e tirar um pouquinho menos, ó. Porque ficou muito grande, eu acho, né? Deixa eu ir um pouquinho pra cá. Ó, desta forma assim. Então já tá um pouquinho melhor, ó. Essa daqui já é a base, tá? Do cabelo dela, tá? Beleza. A base do cabelo já tá prontinha. Vamos fazer o que agora? A gente faz o pescoço primeiro. A gente faz a parte duro do queixo também, né? Então aqui embaixo, vamos fazer isso aqui assim, tá? Bem no meio aqui a gente faz, ó. É na volta assim. Não é muito fino o queixo dela, tá? Deixa um pouquinho mais de espaço. A gente faz assim, ó. Vai levando. Quando chegar aqui a gente fecha assim. Mesmo esquema aqui também, ó. Vai levando aqui. Chegando aqui a gente pode fechar também, ó. Dessa forma assim, tá? Pessoal, aqui na base de carro a gente pode pegar um pedacinho da orelha aqui também, quase. Ok? Puxamos já uma linha aqui pra baixo também, tá? Que é o restante do cabelo dela, né? E aqui também, ó. Mais uma outra linha. Do lado de cá também. Ok. Essa daí é a base do rosto dela. Vamos fazer o pescoço agora. Uma linha pra cá e outra linha pra cá. A gente vai descer um pouquinho o pescoço aqui, ó. Já puxamos uma linha aqui pra parte da bandana que ela usa no pescoço. Ela usa na cabeça da bandana, né? Então aqui assim, mais ou menos, a gente puxa uma linha, ó. Essa linha de cá vai seguir um pouquinho mais, tá? Do cabelo. Aqui também. Duas linhas pra cá, então. Uma pra cá e outra pra cá, tá? Essa base aqui, pessoal, ela vai seguir, ó. Aqui assim, passando do cabelo aqui, ela segue, tá? Aqui assim, mais ou menos. E aqui a gente vai fechar, ó. Aqui embaixo. Mesmo esquema aqui também, ó. Faz a linha pra cá. Vamos fazer uma pequena volta aqui. Deixa um espacinho, ó. E puxa a linha pra cá também, tá? Mais uma base aqui. Assim. Deixa um espaço aqui também, ó. Que é a parte da bandana, né? A gente vai fazer aqui agora. Puxa uma linha pra cá. Mesmo esquema também, ó. Puxa a base aqui. Essa é a parte da bandana, tá? A gente faz agora aqui. Quadradinho, ó. A parte da bandana também, né? Fechamos aqui. Feito isso, a gente pode fazer o símbolo, tá? O círculo, eu falo. É pra fazer o símbolo, ó. Aqui. Uma volta. Assim, desta forma, ó. A gente faz só um pequeno triângulo aqui, ó. Como se fosse um V, né? Vai ficar assim, desta forma. A gente faz três traços, três círculos, né? Assim. Beleza. A parte de cá, agora, a gente pode continuar aqui uma linha, ó. Pra cá. Mais uma linha também aqui, ó. Na base de cá também, pra baixo, tá? Feito isso, a gente faz várias linhas aqui, ó. Desse jeito assim, tá? A gente vai cruzando agora as linhas também pro lado de cá, ó. Bem simples mesmo, tá, pessoal? Aqui, assim, a gente puxa mais uma base, ó. Tá? Fechamos essa linha pra cá. Vamos encaixar aqui. E aqui a gente vai fazer a parte do ombro dela. Beleza? Mesmo esquema aqui também. A gente pode continuar aqui a base, ó. Faz uma linha assim. Outra linha descendo aqui também, tá? A gente pode fechar, ó. E faz a parte do ombro também. Encaixamos agora aqui o cabelo, tá? E encaixamos o cabelo aqui também. Eu acho que o rosto dela ficou um pouquinho... Ah, mas posso explicar. Um pouquinho mais gordinho, né? Ela tá fazendo um pouquinho mais fina essa parte do rosto aqui. Peço desculpa por ter errado. É porque acontece nos vídeos normal, né? Vamos lá, então, ó. Vamos puxar mais aqui de cima, perto da base do nariz aqui, então. Puxamos, vamos afinando, ó. Assim. Também perto da base do nariz, a gente vai puxando, ó. E vai afinando o rosto dela. Beleza. Pescoço aqui. Aqui. Aqui a gente vai fazer um pedacinho da orelha também, ó. E é isso aí, pessoal. O nosso desenho em si já está prontinho aí pra vocês, beleza? Agora eu vou usar a canetinha no Nankin, como sempre. Vou fazer toda a arte final do desenho, tá? Vou acelerar um pouquinho o vídeo. Eu já volto aí pra mostrar como é que ficou pra vocês. E ela finalizada, beleza? Então já volto nessa daí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece, se você gostou, deixa o like aí embaixo. E se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? É importantíssimo também que se você puder fazer isso, né? Compartilhar este vídeo, tá? Compartilha pra um amigo que seja só. Ele já está ajudando bastante mesmo, beleza? Com isso aí, pessoal. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.